Na primeira leitura de hoje Paulo começa saudando Timóteo, expressando sua gratidão a Deus por ele, mencionando o serviço que Timóteo realizou junto com ele no ministério. Ele lembra a sinceridade da fé de Timóteo e a influência espiritual de sua avó e mãe, que também eram mulheres de fé. Isso sugere a importância da transmissão da fé de uma geração para outra e destaca a devoção pessoal de Timóteo desde a infância. Depois, Paulo encoraja Timóteo a reavivar o dom que recebeu de Deus, provavelmente referindo-se aos dons espirituais concedidos a ele para o ministério. Paulo o adverte contra o espírito de timidez e o incentiva a usar os dons com poder, amor e domínio próprio, lembrando-lhe que o Espírito de Deus não nos dá um espírito de covardia, mas de poder, amor e autocontrole. Paulo então passa a falar sobre a coragem diante do sofrimento pelo Evangelho. Ele mesmo está enfrentando a prisão e a perseguição por causa de sua fé em Cristo. No entanto, ele encoraja Timóteo a não se envergonhar do testemunho de Cristo nem do próprio Paulo, mas a suportar as dificuldades pelo Evangelho pela força de Deus. Ele enfatiza que Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não por causa de nossas obras, mas de acordo com seu próprio propósito e graça, manifestada em Cristo Jesus. Paulo demonstra uma profunda confiança na fidelidade de Deus e na certeza da salvação. Ele reconhece que seguir a Cristo pode envolver sofrimento e perseguição, mas isso não deve nos desencorajar. Pelo contrário, devemos confiar na graça e no poder de Deus para nos capacitar a permanecer firmes na fé, independentemente das circunstâncias. Assim, a leitura deste trecho da segunda carta a Timóteo nos lembra da importância da fé sincera, do uso dos dons espirituais para o serviço de Deus, da coragem diante do sofrimento pelo Evangelho e da confiança na graça e no poder de Deus para nos fortalecer e nos manter fiéis em nossa jornada de fé. O Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 18 a 27, apresenta um diálogo entre Jesus e os saduceus, que questionam sobre a ressurreição dos mortos. Eles propõem um cenário hipotético envolvendo uma mulher que se casa com sete irmãos, cada um deles morrendo sem deixar filhos. A pergunta dos saduceus era sobre com quem a mulher estaria casada na ressurreição. Jesus responde aos saduceus indicando que eles estão equivocados por não entenderem as escrituras nem o poder de Deus. Ele esclarece que na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu, sugerindo que os relacionamentos terrenos não são replicados na vida após a morte. Em seguida, Jesus faz referência ao encontro de Moisés com Deus na Sarçardente, descrito em Êxodo 3, onde Deus se identifica como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mesmo após suas mortes. Jesus interpreta isso como uma prova de que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Ele está implicando que, como Deus continua a se identificar com esses patriarcas mesmo após suas mortes físicas, isso sugere a realidade da vida após a morte e, portanto, da ressurreição. Dessa forma, Jesus está ensinando aos saduceus sobre a realidade da ressurreição e a natureza da vida após a morte. Ele os leva a reconsiderar suas crenças, enfatizando a importância de conhecer as escrituras e confiar no poder de Deus. Ele demonstra que a ressurreição não é apenas uma possibilidade teórica, mas uma realidade espiritual fundamentada na autoridade das escrituras e no poder de Deus.